Gente, eu acabei de postar aqui uma dica de um livro que eu acabei de ler. Eu sempre estou postando a dica de leitura lá no meu Facebook. E esse livrinho, a capa dele, ela está sem descrição. E quando eu fiz aqui a postagem, eu não mencionei o nome do livro. Vamos ouvir aqui, eu vou tocar no selecionar para ouvir e vou tocar no texto para a gente ouvir. Vamos lá. Boa tarde, povo que lê. Li esse livrinho em um dia, muito bom, recomendo. Particularmente adoro essas histórias de caras que estão no topo e aí vem a vida e lhe esforçar a contemplar o topo a partir do fundo do poço. No caso desse mano aqui, esse livro é um apanhado de ideias que, segundo o próprio autor, ele mesmo gostaria de ter lido quando caiu. Mas uma obra bacana e muito bem escrita para ajudar nesse lance de descortinar o véu da vida e sem se perder com as miragens que encontramos no caminho, principalmente quando essas miragens vêm do nosso próprio espelho. Vocês percebam o seguinte, que a galera da deficiência visual total, a galera da cegueira total, sequer sabe que livro é esse. Porque se eu ligar aqui o leitor de telas, vamos fazer isso, vou ligar aqui o Talkback. Talkback ativado. Ele vai passar por cima da imagem, ó. Facebook, foto na lista. E vai dizer apenas foto na lista. Ou seja, a gente precisa colocar aqui a descrição dessa imagem, porque eu não fiz a descrição da capa desse livro na minha postagem. Eu vou mostrar como fazer isso, porque muitas vezes a pessoa, ela pode deixar suas fotos um pouquinho mais acessíveis também para a galera que não enxerga. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar uma aqui do Facebook. Bom, eu vou entrar aqui na própria foto, ó. Eu vou desligar aqui o Talkback. Na verdade, vamos fazer com o Talkback ativo. Talkback ativado. Porque aí a galera da cegueira total também pode fazer esse caminho. Tem muita gente que sabe fazer, mas sempre tem alguém que não sabe, né? Então, enfim. Não se esqueça de curtir e compartilhar o conteúdo aqui do TTS. Fiquei à vontade para conhecer um pouquinho o canal. O canal está sendo reconstruído. Assim como outra coisa da minha vida. Mas, enfim. A gente vai lá para aqueles três pontinhos, ó. Vou aumentar aqui na foto. Bubou. Foto na lista. Foto na lista. Foto fora da lista. E aqui... Ah, eu estou com o... Captura Samsung vídeo selfie. Estou com a captura da Samsung atrapalhando aqui. Agora sim, ó. Vamos ir mais opções, ó. Vamos clicar aqui. Mais opções, tá? Vamos clicar em mais opções. Facebook. Usar como foto da capa. Na última opção, ó. Editar texto alternativo. Editar texto alternativo. O texto que eu redigi, ele já está na área de transferência. Já editei ele. Enfim. Dei um copiar. Ele está na área de transferência. Eu só vou chegar aqui e vou copiar. Mas vamos acompanhar o que a gente encontra aqui na sala. Voltar fora da lista. Texto alternativo gerado automaticamente para esta foto. Pode ser uma imagem de texto. Adicione um texto alternativo que descreva o conteúdo da foto para pessoas com deficiências visuais. Geralmente, a gente vai encontrar um texto alternativo aqui que foi gerado automaticamente pelos algoritmos, né? Nesse caso aqui, essa foto em específico, nenhum texto foi gerado. É aqui que eu entro. É aqui que a gente pode entrar e deixar as nossas fotos acessíveis. As nossas imagens acessíveis aos leitores de tela. O interessante desse método é que ele também é muito bacana para quem, por exemplo, está vendendo algum produto na internet. Enfim, quer fazer divulgação de alguma coisa que está vendendo, né? Porque quando a gente coloca isso aqui, isso se chama autotest. Texto alternativo. Quando a gente coloca texto alternativo nas imagens, elas, claro, vai ter essa parte muito bacana de você ser solidário e incluir nas suas postagens também as pessoas que não enxergam. Então, essa é uma parte muito bacana, a parte bonita da tecnologia. Mas também tem a parte de ganhar dinheiro. Porque como é que vocês imaginam que, por exemplo, o Google encontra as imagens de vocês na internet? Através do autotesto. Então, quando você aplica autotesto na sua imagem, provavelmente, se você está vendendo alguma coisa, essa coisa que você está vendendo vai ter uma chance muito maior de ser encontrada. Porque o Google busca por textos. Textos embutidos em imagens. Textos que são invisíveis aos nossos olhos, mas que podem ser lidos ali pelos mecanismos de busca do Google. Estou citando o Google aqui, mas tem outros mecanismos, né? DuckTuckGo, enfim, né? E coisas nesse sentido. Então, vamos aplicar aqui uma descrição nessa fotinha. Vou dar dois toques aqui e dois toques de segurar. Vamos colar aqui o texto. Capa do livro, o ego é seu inimigo, como dominar seu pior adversário, diria Holiday. O fundo da capa é azul marinho. O título está escrito em fonte maior e branca. O subtítulo em uma fonte menor, em azul. E o nome do autor em fonte pequena, branca, no rodapé da página. O centro também há uma escultura. Fim da descrição. Editando, capa do livro, o ego é seu inimigo. Vou colocar assim, fim da descrição, né? Vou deixar esse textinho que eu escrevi descrevendo essa imagem na tela para a galera poder pausar o vídeo e poder ler. O pessoal que ouve, né? Que lê ouvindo já entendeu tudo. Então, não é o caso. E aí, a gente vai... Salvar. Salvar. E aí, quando eu atualizar a página... Vamos sair daqui. Facebook. Vamos atualizar a página. Bom, fiz um pequeno pó. Mostrando itens 24 a 27 de 37. Cheguei aqui no meu perfil. Agora, vamos chegar com o leitor de telas aqui para o leitor de telas. Aí, lê a fotinha, ó. Foto, capa do livro. O ego é seu inimigo. Como dominar seu pior adversário, diria Holiday. O fundo da capa é azul marinho. O título está escrito em fonte maior e branca. O subtítulo em uma fonte menor, em azul. E o nome do autor em fonte pequena, branca, novo da pé da página. Ao centro também há uma escultura. Fim da descrição. Muito bacana, né? Então, com essa dica aí. Essa é uma maneira muito interessante. Primeiramente, né? Claro, fazendo essa coisa realmente legal, que é essa parada da inclusão. Tem muita gente, muitas vezes, que deixa de vender, inclusive, por não ter eficiência visual. Porque na foto ali não tem uma imagem, né? Na imagem do produto não consta nada. Às vezes não tem nem descrição em texto mesmo, né? Essa é uma técnica muito legal. Também para ganhar grana, também, né? Enfim, o autotêxte é muito importante. Se você vende, se você, enfim, tem alguma empresa na rede aí, vende alguma coisa e nunca ouviu falar em autotêxte, deem uma pesquisadinha. Afinal de contas, você não só vai estar ganhando uma grana, mas também vai estar fazendo uma parada muito bacana, que é incluindo a galera da Segreda Total, dentre outras paradinhas que a acessibilidade também envolve. Beleza? Oração. Tchau, tchau. Obrigado pela paciência de sempre. Até.